Caralho DJ José S, assim eu não aguento viu Tá rolando baile bom, gatinha te dou meu papo Depois do Mandela eu vou te dar um amasso Tu pelado e eu pelado, tu pelado e eu pelado Tu batendo com a xereca gostosinho no meu saco Tu pelado e eu pelado, tu pelado e eu pelado Tu batendo com a xereca gostosinho no meu saco Tu pelado e eu pelado, tu pelado e eu pelado Tu batendo com a xereca gostosinho no meu saco O DJ do baile vai te dar um amasso Pode vir ver que a mulher é safadeza no meu quarto Tu pelado e eu pelado, tu pelado e eu pelado Tu batendo com a xereca gostosinho no meu saco Tu pelado e eu pelado, tu pelado e eu pelado Tu batendo com a xereca gostosinho no meu saco Cada lançamento com o Joe ZS estremece a favela Quando toca no paredão balança, a xereca delas vem tremendo Vem jogando com a Pereireca nos favelas, elas vem tremendo Cada lançamento com o Joe ZS estremece a favela Quando toca no plaredo, balança A xeréca delas, vem tremendo Vem jogando, capira Ereca, nos favela Elas vem tremendo Xogando, capira Ereca, nos favela Elas vem tremendo Vem jogando, capira Ereca, nos favela Elas vem tremendo Vem jogando, capira Ereca, nos favela Nove anos quatro escuro com o José S Tu não vê nada Nove anos, quarto escuro com o Menossant Tu não vê nada Tu só vê entrando na vara Tu só vê sair na vara Tu só vê, entra na vara, leitada na boca, leitada na cara Tu só vê, entra na vara, tu só vê, sai na vara Tu só vê, entra na vara, leitada na bunda, leitada na cara Novinha no quarto escuro com o José S, tu não vê nada Novinha no quarto escuro com o Menossante, tu não vê nada Tu só vê, entra na vara, tu só vê, sai na vara Tu só vê, entra na vara, leitada na boca, leitada na cara Tu só vê, entra na vara, tu só vê, sai na vara Tu só vê, entra na vara, leitada na bunda, leitada na cara Ai, para amor, eu te amei, te mamei como ninguém Meu, mas sim, tu me mandou pra casa Deu quatro horas da manhã, quer fuder, cê quer meu fã Eu sento como ninguém mais senta Ai, 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 ele me com o meu som Vem, mas minha chota pede mais Ai, 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 ele me com o meu som Vem, mas minha chota pede mais Caralho, DJ Jôsede, assim eu não aguento, viu? Legenda por Sônia Ruberti